Esqueiros Represas Dicas Má Amizade e muita emoção Fernando Guia de Pesa João 오� Claus Esqueciais Como estão para vocês? E começou os trabalhos, Rafa engatou o primeiro Engatou o primeiro aqui É a Guaivira Deve ser, pela tomada de linha deve ser uma Guaivira Não, mas o drag estava bem aberto Tinha uma latinha e já veio É, era isso, era só a latinha que botava Vai pular, vai pular Tira mais? Olha, olha, olha O Nil está perto do teaser Deixa eu tentar tirar a cabeça dele de lá Cadê o teaser? O teaser está do lado dele Está aqui em cima Tirar? Tirar, tirar melhor Assim garante o peixe Cuidado quando você for tirar Deixa eu passar para cá, Charles Tem mais uma linha na água ou não? Duas Olha aí pessoal, saiu o primeiro Bonitão Você tem alicate? Pode deixar a gente que eu pego Olha aí pessoal Entrou mais um Entrou mais um Entrou na superfície? Entrou, pode parar Pula 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 Aqui Vou meter um Pequeno, Rafa Ele está fazendo força Foi na lulinha Não foi? Foi na lulinha Foi na lulinha Foi naquela Bem clarinha Arremessa as rigas lá na espuma, Charles Aproveita que está parado, cara Olha lá ele Olha lá Olha lá vem Olha o físico, o físico aí Você joga para dentro direto Pega no lulinha e ele joga para dentro Não vai ver O coisa aí Pega o O que é que eu pego lá? O que é que eu pego lá? A rede, a rede Ele cai na rede Pega na rede aí É melhor Vem 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 Trabalha para frente Está sempre dobrado Voltamos para a pescaria, pessoal Voltamos para a filmagem, pessoal Olha o bichão, estamos com o bichão grudado aqui Pescaria hoje pesca oceânica Uma ferra grudada aqui com um douradão Olha lá, olha lá ele, está vendo? Olha lá a lulinha ali atrás Eu quero trazer a cara dele para cá Eu quero trazer a cara dele para cá Tem que conseguir ele dar a volta agora, Rafa Vai deixar ele dar a volta, vem com ele Eu estou indo, eu estou indo Vem com ele, tira essas varinhas daqui Ele vai correr ainda Ele vai correr ainda Vixe correr Tem que olhar para esse barco aqui Vamos lá Vamos lá Agora estamos livre de... Achei cansar Achei cansar Achei cansar Não vai quebrar agora O que? Quer vir para frente? Ouviu de novo? Está lá? Pessoal Quando é dourada grande Ele dá umas 10 voltas ao redor da lanche Tem que correr atrás dele Liberar todas as varas Para o pescador poder trabalhar de sozinho Vem, 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 vem Dá a cara, dá a cara, dá a cara Vem, vem, vem Ele não quer dar a cara Botou a cabeça para cá Quero que ele dê a cara para cá Ele está levando ali Está ali, está aqui na frente agora Para o barco aqui vai dar boa Eu vou ter que passar por aí Eu vou ter que passar por aí, Charles Desculpa a filmagem Nós estamos na auxílio aqui Para virar esse peixe aí Quanto tempo tu não... Quanto tempo tu não vai... Sato, 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 sato Sato, 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 sato Olha, olha Caralho, viu o tamanho? Nem conseguiu nem sair da água, ele é tão grande Ele é tão pesado Ele cabe dentro do barco Ele é tão pesado que Quando ele saltou baixou um metro e meio do nível do mar Quem? Tu fala de mim, mas está ali direto da fricção Eu estou sentindo também Pega a cerveja lá também Então hoje a gente desenrosca tudo Desculpa a filmagem aí Nós estamos com um bicho grande e grudado então Já prepara a câmera, hein Prepara cá Não para isso não que dá azar Estou filmando, estou filmando Está trabalhando no bichão Acho que é um dois dígitos aí pessoal Um dois dígitos Dois dígitos já grudado na linha Olha como ele vai girando 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 É, ele gira O dourado grande cara Dá umas 30 voltas ao redor da Olha ele ali cara Olha como ele vai girando Por que ele vai girando a ponta do motor? Ele libera a corda ali então Agora não tem vara para incomodar Agora trabalhar o bicho está sossegado Fernando, eu vou ter que tirar daqui Pode vir, pode vir Pode vir que ele está vindo Quero filmar o bichão ali na água Para vocês verem O Fernando, tu não quer jogar um bicho Não, não, não Não quer levantar o motor não Não precisa Naquela hora tinha muita coisa na água Ah, sim Mas está bravo Está bravo Não tem nenhum lado Se tivesse um outro lado A gente jogava um Uma outra isca Não está vendo Não tem nenhum do lado do outro lado Vou passar aqui Vou passar aqui Vou filmar aqui Olha aqui Mais uma volta Olha aqui Levando o linho Olha aí Olha lá 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 O molete já está se peidando Esse aqui é um shimano Parecia o líder Da alien Não, peixe grande cara É demorado É shimano Mas como o Rafael já está acostumado com os grandes atuns Então ele trabalha esse peixe aqui na porrada Aqui é de boa Olha o cara Olha o cara Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Tá não ganhou e nem com o cara que se famosa Não tem Uhuuu Uhuuu Tá amanhã pescando com Kit Ultralight? Hehehehe O peixe não vem, o peixe não vem, pessoal, peixe grande dá trabalho, dá trabalho, peixe grande dá trabalho, meus amigos. Olha aqui para o carretel, olha o carretel, está vindo, está vindo Charles, coloca para baixo isso aí, olha aí pessoal, olha o chão lá embaixo, vocês estão conseguindo ver? É, se queriam dois dígitos, tem. Não é ficção, é rolando, se você passar o rolamento de história. Charles, está vindo Charles. É o peixe grande, peixe bom, peixe pesado, peixe bom. Eu nunca passei. Está passando isso que eu não consigo recolher a linha. Olha ali, boiou, 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 boiou. Está boiando, está boiando. E vai de novo, quer ver? Vai que eu vou segurar aqui no carretel. Abaixo do barro. Se ele vir, tira fora, tira a mão daí. Olha o tamanho da nave. Nosso amigo aqui que faz academia, tá? Eu não ganho a linha dele, ele não recolhe o carretel. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Mesmo aqui, olha aqui, mesmo sem fricção, ele não... Não, aí não. Ai, virou de costa. Vem, 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 vem. Espera, 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 espera. Espera, espera aqui. Está no nível. Olha o tamanho do bicho, pessoal. Vai, vai, vai. Pegou. Pegou. Joga ele de lado, joga ele para dentro, joga para dentro, joga para dentro. Sai de trás, sai de trás. Ajuda, gente. Ajuda que é um bicho muito grande. Levanta, 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 levanta. Olha o tamanho do sarrafo. Caralho, o tamanho do peixe. Vem, 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 vem. Olha o tamanho do dourado, rapazinha. Por que que briga? Por que que briga? O nosso homem aqui não conseguiu, né? É isso aí. Trabalha em equipe. Um filmando, o outro. Peste mais 10 quilos. A gente pode bater uma foto de vocês aí. E aí... Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Tô, 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 tô. E aí, pessoal, estamos tirados com mais um. Está ali, está de um lado. Agora o Charles está cuidado com o outro aqui. Para mostrar, mais um dourado. O sapatinho está em cima. Não tem um porra nenhuma. Esse já é menorzinho, mas é forte. Ele está vindo bem em cima, hein? O sapatinho está embaixo do barco já ali. Não tem diferença, se fosse naquele lado, não tem diferença. Só chegaram. Puxa para cá, puxa para o pessoal. Está bem grandinho, não é pequeno, não. Está lá e lá, está no fundo do barco. Ali, para que tem outro. Tem outro. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Então, pessoal, Charles aqui grudado com um. Agora eu estou com um molinete da Shimano. Estradic 8000. Esse tira. Esse aqui é... Peguei um aqui na zarinha. Peguei um na zarinha que estava do lado dele aqui, só que escapou. Saltou e escapou. Agora vamos garantir isso aqui. Olha a dourada ali. Tem para a água suja. Nem precisa, né? Pô, estragou a carne, caralho. Aí, é dourada. Vamos tirar aqui. Isso aqui nós estamos levando para o poço. E olha. Já coloca aqui para dentro. Rafa, deixa para o lado de fora, Rafa. Não, mas ele está bem fissigado, né? Travado, preso. Não deixa de capa nunca mais na vida. Precisa de alicate? Já joga aqui para dentro aqui, olha. Olha o douradão ali para o pessoal. Ô, Rafa, vai aqui, Rafa. É ele mesmo. Comeu toda... Isso aí. Vamos lá. Matar demais, pessoal. A equipe. Charles. Vamos, vamos pescar. Tio. Olha aí, pessoal. Que risca aqui é, Charles? Master Hook. Americana. Estou fabricando e está dando certo. Está modificando aqui as riscas. Está fabricando lá na... Na STK Usinagem. Quem quiser fazer pedidos, tem risca top lá na STK Usinagem. É isso aí, meus amigos. Chegando ao final de mais uma pescaria. Foi dia dos dourados. Ainda estamos tempendo aqui, olha. É isso aí, meus amigos. A pescaria de hoje foi... Uma pescaria oceânica. Vamos atrás dos dourados. Conseguimos embarcar alguns, deixar para outros. Mas é isso aí. Pescaria assim mesmo. Beleza, pessoal? Obrigado por estar acompanhando aí o vídeo. Fiquem atentos no canal que vai ter mais pescarias para vocês. Quem não é inscrito, já se inscreve. É isso aí, meus amigos. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí